Por que o rico rápido? Por dinheiro não é. Ele já tem. Por dinheiro não é. Então é muita burrice, é uma distorção de valores. Mas o tempo também tem que começar na gente. O DNA do brasileiro tem que ser mudado. O jeitinho é bom, mas o jeitinho não se fez mal. Então não fura a fila, não pagar não sei quanto para não sei quem. Então acho que cada um tem que fazer o seu papel e a gente vai conseguir mudar. Posso continuar? Vamos continuar então, Wanderlei. A gente já falou bastante de política. Vamos falar um pouco sobre a luta. Claro, claro. Como é que foi o seu encontro? Hoje a gente viu ali você na brincadeira, lógico, foi para cima ali provocando o Sakuraba. Mas a gente sabe que você tem um respeito muito grande para o Sakuraba. Como é que foi esse encontro com o Sakuraba? E como é que você espera aí essa nova experiência que você está tendo? Então vai ser uma experiência nova, né? Eu competi jiu-jitsu só uma vez na vida, muito tempo atrás. Então o pessoal falou, faz. Eu falei, lógico que faça. Acho que tem muito segredo. Eu estou treinando bastante jiu-jitsu e... Mas a obrigação, mas a obrigação é toda dele. Ele que é o cara do jiu-jitsu. Se eu estou lá... E não vai me pegar mais nunca. Se eu pegar o pescoço dos dois, está lá o pescoço dos dois. E é interessante porque não é um duelo um contra um como a gente vê nos eventos de luta agarrada, né? Será um duelo dois contra dois, você e o Kyoshi Tamura. Você já enfrentou o Tamura, inclusive, né? Agora você vai estar juntando força com o Tamura para enfrentar o Sakuraba e o Hideo Tokoro. Como é que você vê isso? Você se encontrou com o Tamura essa semana na academia dele, se não me engano? Eu tenho o Tamura lá e foi legal. O Tamura é um cara muito guerreiro. Ele é um cara que tem um coração de leão. Um cara que lutou recentemente e quebrou a mandíbula e vai lutar de novo. Então é um cara guerreiro, sabe? Eu admiro muito ele. Sakuraba nem se fala. O Sakuraba foi o Anderson Silva da época, foi o John Jones da época. Quando ganhei dele, ele era o melhor lutador do mundo disparado. Então merece todo o respeito, né? Um cara que eu admiro. E foi o responsável pelo crescimento do antigo Pride. E sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser realmente um grande duelo, um confronto interessante. Eu acho que o público vai gostar, que é isso que vale. Certo. Queria perguntar também, que você citou há poucos minutos, acerca do seu, entre aspas, futuro no MMA. Você disse numa entrevista pro site americano MMA Fighting, semana passada, que você tem desejo de enfrentar o Kimbo Slice. E, se não me engano, eu li no próprio site do Rising, você dando uma entrevista que você tem também interesse em enfrentar o Fedor. O Fedor seria a sua primeira motivação pra você estar voltando no Rising? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu gosto de lutar com os melhores, né? Eu vou lutar agora... Esse ano não, esse ano eu vou pegar um ritmo, fazer mais algumas lutas, mas, no ano que vem, eu quero lutar com o Fedor, assim. Eu respeito ele, é um grande lutador, mas eu gosto de me testar com os melhores, né? Acho que, e sem dúvida nenhuma, ele é o melhor. E foi uma luta que faltou na carreira. Então, ele e o Sono, né? Então, são dois caras que eu gostaria muito de enfrentar e que acho que vai dar certo. Você acredita que o próprio Sono volte a competir? Volta, volta. O Sono tá bem, tá cumprindo essa suspensão, essa palhaçada dessa comissão, que é uma vergonha que a gente já teve no esporte mundial, porque agora pegaram o Liotto, uma substância que ele declarou que ele ia tomar, e cortaram ele. Mas ele pega um outro lutador de nome, super conhecido, pega o cara dois meses antes da luta, um mês antes da luta e o cara luta. Mas como assim? Por que que um não luta e o outro luta? Então, acho que isso é o que me revolta. Acho que se tivesse uma lei que fosse tanto pro lutador de nome quanto pro lutador com nome, aí eu aceitaria totalmente a jurisdição. Essa comissão não tem jurisdição nenhuma sobre mim, entendeu? Não manda na minha carreira, quem manda na minha carreira sou eu. E eu não respeito porque eles não têm um cronograma, eles não têm uma lei que todo mundo conhece, uma suspensão. Ah, fez isso, acontece isso. Ninguém sabe a lei. A lei se decide na hora. Então, isso pra mim não serve. Eu não aceito nem a oposição dele. Certo. Você também citou essa questão do lado do atleta em si, né? Porque a gente tá falando de algo de leis, de regras e nos seus vídeos, até no seu próprio canal, você trouxe um lado, vamos dizer assim, você tá tentando ser uma porta-voz dos atletas. Como é que tá isso agora? Você até, em alguns vídeos passados, disse que estaria trabalhando pra, de repente, formar um sindicato. Isso vai pra frente? Como é que tá? Na verdade, nos Estados Unidos, o único esporte que vai pra televisão e não tem sindicato é o OMA. O basquete tem, o futebol americano tem, todos os esportes tem. E com isso, você consegue uma organização melhor. Por exemplo, o cara do futebol americano, ele sai, ele sai da faculdade, ele vai assinar contrato com o time, não é ele que negocia o contrato. Se ele vai negociar o contrato, se for ele falar o contrato, pode ser um contrato de 3, 4, 5 milhões. Mas o sindicato sabe que ele não vale 4, sabe que ele vale 20. Então, automaticamente, o cara vem de ganhar 4, ele ganha 20. Aí, assinou que ele já tem lá o lugar que faz a camisa, já tem o lugar que faz as aparições dele, já tem o seguro de saúde, já tem um plano de aposentadoria, tem alguém que ajuda o cara a investir o dinheiro dele bem. Então, é uma organização do esporte, que não tem no nosso esporte, infelizmente. Isso visa o crescimento do esporte, porque um atleta com mais dinheiro, ele pode se preparar melhor, ele come melhor, ele realmente... Tem uma estrutura para poder ser um atleta profissional. E ao invés de dar uma condição melhor para o atleta, os eventos, o evento americano lá está empobrecendo o esporte. Como? Eles tiraram o patrocínio, as bolsas continuam, com relação ao que é movimentado, continuam ainda muito baixas, e eu estava defendendo realmente um acréscimo, né? Que os atletas ganhassem mais, uma porcentagem maior. Um cara que ganha 20, a gente ganha no mínimo 100. Agora, você vai ver um evento, eventos aí com movimentos milhões, eventos para 40, 50 mil pessoas, e tem cara ganhando 8, 10 mil dólares. Então, há uma disparidade muito grande, porque literalmente nós colocamos a vida em risco quando subimos lá. Fazemos o que queremos, óbvio. Ah, não, faz porque quer. A gente faz porque quer, óbvio. Mas eu defendo uma coisa, uma... Algo mais justo. Um pagamento mais justo. Para que assim os políticos até conhecerem o melhor, se preparem melhor e lutem melhor. É bom justamente para o dono do evento. Eu queria também te perguntar acerca do Bellator. Você anunciou que está retornando a competir nos Estados Unidos pelo Bellator. Como é que aconteceu? O Scott Cocker te procurou? Como é que as coisas acabaram acontecendo e você acabou optando pelo Bellator? Eu sou um dos primeiros atletas que vou lutar em dois eventos. Vou lutar no Bellator e no Rise. Estou muito feliz. O evento é um evento bem estruturado. É o segundo maior evento do mundo. E me tratou muito bem. Por enquanto, está tudo ótimo, sabe? Acho que vou defender... Lá você pode usar os patrocínios. Você pode ter patrocínio. Porque no Brasil, agora, o cara ganha, sei lá, 20 mil dólares por luta. Pô, 20 mil dólares é muito dinheiro. Não é. Você faz duas lutas por ano, 40 mil dólares. Se você for separar isso, dá uma margem de 3.500 dólares por mês. Para você pagar treinador, para você pagar médico, fisioterapia, para você pagar para viver. Pô, é muito pouco. Então, realmente, o atleta está sendo muito mal remunerado. Eu também queria te perguntar acerca do Rise, né? A gente sabe que o Sacacabara precisou ficar sete anos afastado. E agora está voltando. Fiz dois grandes shows no final do ano e agora voltou. Como é que ele te procurou? E você, de repente, naquele momento, deixou-se levar um pouco pela emoção. Falou, não, agora eu vou parar porque não estou mais com vontade. E o Sacacabara é conhecido por tratar o atleta de uma maneira diferenciada. Sim. Sem dúvida nenhuma, ele é o maior promotor de lutas do mundo. Porque a luta não pode ser só dois caras ali saindo na mão. A luta tem que ter uma emoção. Você tem que criar um ambiente dentro do ginásio, uma música, uma expectativa. Você criar os personagens. Para que assim o evento se torne mais interessante. o Sacacabara é mestre nisso. Realmente, como eu falei com ele, que juntos nós já fizemos o maior evento do mundo, que foi o Bride. Ele fora do ringue, eu e outros dentro do ringue. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Sair da aposentadoria para que a gente tenha novamente o maior evento do mundo. E vamos ter. Sem dúvida nenhuma. Logo, logo, o Japão vai voltar para o cenário mundial. E vamos assim poder ter mais um palco grandioso para poder dar espaço para os lutadores poderem lutar. E que outros, onde ali em cima, sejam criados, né? Dar espaço para que outros tenham conseguido realizar seus sonhos assim como eu realizei. Certo. E você estava sentindo saudade das velhas regras antigas, aquelas regras que te consagraram? Sim. Eu acho que são as agressivas são, mas eu acho que luta é luta, né? Luta é um esporte de contato e a gente tem que... É o que o povo quer ver, né? Eu acho que o Rising é o X Games da luta, né? É o extremo. É o mais perto do real que a gente chega. E isso é, sem dúvida nenhuma, um dos nossos cartuchos, um dos nossos coringas que a gente tem para poder nos tornar, para que sejamos novamente os melhores do mundo. E vamos ser, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vivos Fl善istas da Organização Federal do Brasil no Japão. Eu fui imigrante por quase dez anos nos Estados Unidos e eu sei o que é ser imigrante. Eu sei que todos nós que somos imigrantes, nós somos solitários, a gente não tem família. Então o que eu gostei muito aqui é que aqui é uma grande família. Todo mundo se conhece, está todo mundo junto aqui. Então essa união de vocês é algo que... algo inspirador. Eu realmente na América A gente tinha um grupinho brasileiro Mas era muito pouco Aqui realmente eu senti um carinho muito bom Eu estive num restaurante brasileiro Com a comunidade aqui E fui recepcionado de uma maneira maravilhosa O pessoal vindo me abraçar Então você trazer um pouquinho desse gostinho Lá de casa pro pessoal daqui É uma honra poder motivar Os imigrantes daqui Eu sei que a vida do pessoal aqui não é fácil Trabalha-se muito Aproveita-se pouco Fica pouco tempo com a família Então acho que A gente tem que trazer O artista ele trabalha com emoção E a gente tem que trazer emoção Motivar e mostrar Que o Brasil tá lá Vai ficar melhor ainda agora depois do domingo Assim esperamos E espero que todos vocês façam o que eu fiz E ter o gostinho de poder voltar pra casa Agora eu tava lá com o meu irmão Com a minha mãe Com o meu filho Com os primos deles E isso é algo assim Que o pessoal aqui não tem ainda Não tem ainda Mas É por algo melhor também Chegar no Brasil quebradão Também é punk também Então eu gosto de juntar um dinheirinho Saber investir bem no Brasil Não ser burro com dinheiro E eu vou dizer meu pai Dinheiro foi feito pra guardar Porque não pode se iludir O negócio é guardar um pouquinho por mês Pra poder assim ter uma sua casa Um seu carro E poder dar uma vida melhor pra família Que é isso que todos nós queremos Dois, três anos atrás Dois, três anos atrás Dois, três anos atrás Dois, três anos Não pode ser mais Você fez o tipo do seu reato de show O Mighty Life Eu tenho um canal, um site Baseado no seu trabalho A gente pode esperar disso Assuntir você Tanto bem Para o seu trabalho social No Brasil Como coisa parecida Sim, é uma ótima ideia Porque O lugar onde vai ser a academia Do André Dida Eu vou usar a estrutura dele Para o meu trabalho social Junto com ele Ele está montando Um dos maiores centros de treinamento Do Brasil Se não, o maior Lá em Curitiba E tem um bairro lá perto Lá com a Vila Zumbi Olha o nome do bairro Não é por causa do zumbi Por causa do Walking Dead Não é por zumbi Por causa do zumbi dos palmares Mas é um nome feio Para quem é É um herói, né? Mas mas por zumbi É um nome feio demais Já pensando Então É um bairro muito pobre Então a gente está pensando Em fazer algo Com esse bairro Para poder trazer os jovens Para fazerem aula Aí o cara vai fazer um projeto Que vai falar Ah não Mas vamos só pegar Quem tem nota boa Mas aí não adianta Tem que pegar o cara Que tem nota ruim Tem que pegar os piores Tem que pegar o cara O cara que está se desviando O cara que tem a propensão De se desviar Porque através do esporte Você realmente pode colocar O cara na linha, né? Eu sou prova disso O André Adilha é prova disso Então Eu sou a prova Do que o esporte Pode fazer para uma pessoa Eu conheço o mundo todo Hoje em dia Virei ídolo mundial Tenho toda a minha vida Ganho através do esporte Mas mesmo que eu não Tivesse me tornado Um lutador de sucesso A minha vida teria sido outra Depois que eu entrei naquele linha Então é isso Isso que dá para Eu sei que dá para fazer Porque foi feito comigo E eu quero fazer isso com outros agora Mesmo vivendo a gente Aqui no Japão É um país rico Poderoso Mas tem gente pobre também Gente que não tem dinheiro Então eu gostaria que você desse Uma mensagem E sentiu para esse pessoal Acho que a mensagem é Que mesmo se você está quebrado Se você está quebrando pedra Continue quebrando pedra O que não pode é parar O que não pode é você querer Ter uma vida que você não pode ter O que não pode é você querer Se comparar com o outro Você tem que ver o que tem E não o que não tem Graças a Deus Eu cheguei num patamar da vida Que eu vi que as coisas materiais Não mudam tanto Tanto faz que tem um carro super bom Quanto um carrinho Furreba E os dois te levam no lugar Os dois te levam Os dois te trazem Você não precisa dar para o teu filho Tudo que você não teve Por isso que você vê o cara endividado Fudido para comprar um iPhone De 3 mil reais no Brasil Ah, porque eu não tive Não tem Tem que dar comida Tem que dar educação Tem que dar o tempo para o teu filho Sabe Acho que Deus é tão bom Que os maiores prazeres Qualquer um pode ter Você toma um banho gostoso Você está na sua cama Uma vez por mês Você fica com a patroa Não sei você Mas lá em casa Lá em casa Lá em casa Todo mês tem Cara Vai cortar Você está rindo Mas é legal Todo mês tem que ter Então a gente tem que Aproveitar Os prazeres simples da vida Uma boa comida Até um arroz com feijão E um ovo frito Qual é uma delícia Entendeu E alimenta do mesmo jeito Nutra do mesmo jeito Então eu acho que Ser pobre Ser rico É muito relativo Eu vim Eu vim de uma família Muito humilde Graças a Deus Fome Eu nunca passei Mas eu não tinha Com os outros tinham Não tinha Não tinha brinquedo Não tinha bicicleta Não tinha nada Eu vim os outros Todo mundo tendo E eu não tinha E isso antigamente Incomodava Mas hoje em dia Agora que eu tenho Eu vejo que isso Não faz diferença nenhuma Cara O bom é o seu poder Se você tem comida Tem uma casa Tem uma mulher Tem um trabalho Se considere rico O que o ingrante Está aprendendo aqui Quando vocês voltarem Vocês tem que levar Essa cultura Essa cultura De trabalhar Essa cultura De não pegar o que não é teu De não jogar o lixo no chão Por exemplo Teve um cara Um professor De uma faculdade Lá em Uma cidadezinha do interior O cara morou na Noruega Aí ele pegou um freezer De picolé E colocou Na passagem dos alunos Assim E colocou a caixinha De plástico do lado Aí o cara pegava o picolé E colocava duas raízes Na caixinha Só que não tinha ninguém vendo Aí ele falou Deu dois mil 450 caras que pegaram o picolé E não colocaram dinheiro Isso é pra você ver Como que esses caras Esses 50 Vão querer cobrar Alguma coisa A respeito de corrupção Então acho que a mudança A maioria de nós Todo imigrante Que está aqui no Japão Vocês estão tendo a oportunidade De ver como pode ser No Brasil O cara não imagina Como pode ser Ter um trem-bala Ter um metrô Ter uma polícia Você poder sair na rua De madrugada O pessoal não sabe Como é isso Porque a gente O brasileiro Ele já tem aquilo ali E nós temos O melhor país do mundo O Brasil da porteira Pra dentro É o melhor país do mundo Saiu pra fora Estima-se que quase 40, 50% da produção Não chega Ao seu destino final Então E desses 50 que sobra Ainda é cobrado Mais 50% do imposto E esse imposto Não é remetido pra nada Então a gente tem que Levar esse conhecimento Essa cultura Que vocês estão tendo aqui Essa é a responsabilidade De vocês Somos muitos aqui no Japão E temos que mostrar Para o brasileiro Como o nosso país Pode vir a ser Vocês têm a obrigação De levar essa cultura Que vocês estão tendo E não interessa Se o cara é Desde um limpador de chão Até um empresário De uma grande empresa Vocês estão Vocês estão tendo Estão elevando A sua cultura Estão se elevando Como pessoa Entendeu Então vocês têm que saber Que vocês estão Aqui Não pode pensar Só se ater Ao dinheirinho Que vocês ganham Ou ao carro Ou a casa Não Tem que se ater Principalmente a cultura Porque isso é o conhecimento Porque isso Ninguém te tira E tem muita gente Precisando disso Lá no Brasil Quem quiser ajudar Quando tiver Um projeto social Me acompanha lá No arroba Bande FC Instagram No Facebook E quem puder me ajudar Vai ser um imenso prazer Ajudar com palé Com uma palavra Que eu falo para Curitiba E ir lá Falar com meus meninos Quando tiver A minha estrutura E dar um toque Falar Coloca isso Coloca aquilo Implementa Esse tipo de ensino Esse tipo de ensino Eu acho que Nós temos que nos unir Para poder crescer É só Posso dar uma esticada Rapidinho Claro Eu queria Perguntar um pouquinho Mais sobre isso Você falou bastante Sobre Curitiba Como é que foi Esse seu retorno Nas suas raízes Principalmente com o Dida Você falou muito Do Dida aqui no seminário Que ele foi o principal Vamos dizer A principal influência Para você Tomar essa decisão De fazer o caminho De volta Que a gente falou Bastante sobre migração E etc Eu estou muito feliz De poder voltar para Curitiba Eu Aquela história Quem está no lugar Só vê o lado ruim E quem chega Só vê o lado ruim Até está chovendo Frio Eu falei Oh, chovia Minha cidade Neve É Então Eu estou muito feliz De voltar para Curitiba Muito feliz Mas ao mesmo tempo Muito triste Porque eu nunca vi A cidade tão mal cuidada Eu nunca vi a cidade como estava Eu virei ciclista Agora Eu cheguei Eu estava tentando negociar Um carro E tal Aí minha mulher Arrumou um carro E eu estou todo Estou todo de bicicleta Cara Não tem como mandar As calçadas Tudo quebrada Mato Isso eu estou falando De lugares Lugares Bairros Ricos Aí eu penso Se o bairro rico Está assim Imagina A Vila Zumbi Lá A periferia Como que está Então realmente Eu fiquei muito triste Com o que eu vi Eu vi que temos Muito trabalho A fazer Porque Dinheiro há Muito Mas está sendo Muito mal investido A gente viu agora O pessoal pagando 300 reais Para cada um Ir na manifestação O pessoal pagando Hotel Para esse bando Vagabundo Ir lá Fazendo Ir na manifestação E quem está pagando isso Pegaram um cara Com uns 50 mil reais Na bolsa No meio Lá Os caras Os caras Invadindo fazenda Sabe Então Está havendo Uma inversão Total de valores E a nossa A nossa obrigação É Fazer com que o Brasil Seja justo Que o Brasil Volte ao normal E é isso Que nós vamos fazer Certo Você tem interesse De repente No futuro Se tornar Um homem público Em concorrer A alguma coisa Na verdade Eu não tenho Assim Eu não tenho A propensão Eu não tenho A propensão política Eu não sou político Eu estou tentando Fazer Eu estou tentando Fazer política Eu estou tentando Fazer a política Por fora Eu estou tentando E o que é a política A política é Que o povo Consiga Obter O retorno Pelos impostos Pelos impostos Que eles pagam O pessoal pensa Que política é só Através de algum cargo Letivo Não Eu acho que nós temos Nós podemos Fazer política fora Sem ser políticos E é isso Que eu estou tentando Fazendo Tentando fazer Com que o povo Veja os seus direitos E que eles Tenham os seus direitos Porque é muito triste Você pagar E quem mais sofre Quem mais paga Quem mais paga imposto No Brasil É o assalariado O rico Não paga imposto O rico Ah não O rico faz muita transação Em dinheiro O rico Ele não tem Contra-cheque Então O cara que tem o contra-cheque Ele é descontado direto Ali Até tem o pessoal Que tem uma empresa Os caras Puta calma Estão descontando Nosso sindicato O sindicato pagando Todo ano Para esse bando Vagabundo Ir lá Quebrar as coisas Invadir as coisas Então Houve uma inversão Total de valores Que vai ser um pouco Difícil Para a gente reverter Mas vamos reverter E vamos colocar O Brasil Na linha Se Deus quiser Queria também Tirar uma curiosidade A gente vai ter Cinco brasileiros Incluindo você Lutando aqui no Rising Você treinou Com a Gabi Garcia Teve um pouco Com o pessoal Lá na Kings MMA Também E para você Como é que Você vê A gente tem atletas Que nem você 39 anos Mas também tem Valores novos Chegando Como o Alan Nascimento A Nascimento A Nascimento Que são Da sua linhagem Da chutebox Eu me sinto honrado De ver que a semente Que a gente plantou Lá atrás Continua Continua dando frutos Continua germinando E desejo toda sorte Que o mundo Esses novos atletas São atletas que eu admiro O Alan é realmente Eu vi ele lutar Lá em São Paulo O cara casca É gracíssimo Espero que ele consiga Soltar o seu jogo Que ele consiga Representar bem o Brasil Porque o nosso país Está precisando de alegria E uma das únicas alegrias Que o nosso povo tem É através dos esportistas Então nós aqui Nós temos uma grande responsabilidade De levar alegria Para o nosso povo Espero que eles consigam Fazer o seu trabalho Bem feito E que traga a vitória Que honra o meu nome Todo o nome do nosso país Tchau